Oi pessoal, mais um vídeo de mesa posta aqui pro canal e hoje eu já separei as peças que a gente vai usar peças que eu estava guardando aqui na minha casa, ainda não tinha tido a oportunidade de usar e resolvi hoje montar uma mesa com ela. Olha que lindo esse jogo americano, gente a minha cunhada fez ele pra mim, ele tem uma estampa muito bonita com uns templos japoneses olha só, uns tigres, eu achei ele lindo de viver e também separei guardanapos brancos com esse buchinho aqui porque eu queria usar flores naturais, na verdade folhagens naturais, mas a minha dracena tá tão pequenininha que eu resolvi não colhê-la ainda. E aí aqui separei os talheres de bambu, pratos brancos pra realçar o jogo americano aqui estão as travessas que eu vou servir o peixe e a farofa e aqui também separei as taças azuis que no primeiro vídeo da série eu fiquei de usar, mas preferi não deixar na mesa de café da manhã pra não ficar tão sobrecarregado. Então hoje resolvi usar ela, já separei tudinho aqui vamos montar essa mesa comigo. Esse jogo americano, pessoal, ele não é retangular, ele é quadrado como eu falei num dos últimos vídeos pra vocês, a gente tinha algumas sobras de tecido e a minha cunhada fez o que deu. Depois eu até me arrependi, acho que ficaria melhor se fosse um trilho do que deixar ele assim, mas talvez depois eu peça ela pra emendar pra mim então eu vou colocar uma parte aqui de baixo, ó, pra ficar como se fosse mesmo um trilho infelizmente vai ficar essa emenda aqui, mas não vai fazer diferença na beleza da mesa deixa eu colocar aqui os pratos vocês estão gostando dessa série de vídeos, gente? Deixem os comentários aqui pra mim que eu fico muito feliz em responder vocês tá até um pouco difícil de responder os comentários, mas eu prometo que uma hora eu consigo responder todo mundo e aí está o resultado da nossa mesa, gente acho que é uma das mais bonitas que eu já fiz, eu adorei a estampa do jogo americano gostei muito da taça azul, já estou imaginando as próximas combinações o talher de bambu destacou super bem, gente, olha só que legal que ficou espero muito que vocês tenham gostado, confiram os últimos vídeos de mesa posta e até amanhã com a nossa próxima composição agora eu já estou atrasada pra fazer o almoço então pessoal, vocês notaram que eu estava usando esses porta guardanapos, né? mas eu olhei ali pra minha geladeira, gente, e vi os meus vazinhos que são imãs de geladeira, olha só e eu sou apaixonada por ele, gente não é à toa que eu gosto, né? desse azul e branco e aí eu resolvi colocar eles em cima só do guardanapo mesmo mudei aqui a dobradura e olha como combinou esse daqui combina ainda mais, gente porque ele tem essas escritas chinesas e eu achei ele incrível acho que gostei muito Música 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 Tchau, tchau